O negócio do João não para de crescer. A Academia Move, que fica no bairro Carvoeira, em Florianópolis, está em reforma. Vai ganhar uma fachada nova, um estúdio de pilates e um café. Ele atribui esse crescimento a um trabalho de consultoria feito com o Sebrae, que fortaleceu a empresa. A consultoria do Sebrae nos preparou para a pandemia. A gente conseguiu praticamente ter um caixa para girar seis meses sem receber nada, nenhum real do cliente, nada. Esse e outros resultados foram fruto do trabalho de mais de um ano de consultores de diversas áreas que passaram pela empresa e implantaram uma nova gestão, mais eficiente e profissional. O faturamento em janeiro desse ano aumentou 30% e em fevereiro 50%. É isso que o PGA, o Programa de Gestão Avançada do Sebrae, promove nas micro e pequenas empresas catarinenses. Uma verdadeira revolução no modelo de negócio. O programa ajuda o empresário a implementar metas e indicadores, a expandir a visão estratégica da empresa e a consolidar a marca no mercado. Durante 14 meses, consultores de várias áreas acompanham a empresa, implantando e gerenciando as mudanças. Na primeira fase, a parte de planejamento estratégico, indicadores. Na sequência, entrariam os especialistas de finanças, marketing, operação e produção, gestão de pessoas. E nesse meio tempo também, o consultor de planejamento estratégico, que é considerado consultor padrinho, vai estar acompanhando mensalmente para verificar os melhores resultados. Alguns workshops são online, mas a maior parte do curso é presencial, personalizada e intensiva. O Programa de Gestão Avançada é ideal para as micro e pequenas empresas que estão em fase de expansão e querem alcançar novos horizontes, desafios e mercados. Se você quer mais detalhes sobre o PGA, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Os resultados para quem participa são muitos. E atingir um novo nível de crescimento, faturamento, lucratividade. Foi um divisor de águas dentro da empresa.